O Nordeste brasileiro é repleto de histórias de superação, de gente que se ergue todos os dias para enfrentar a vida e vencer. Essa é a de quem semeia esperança nessa terra para colher frutos num mundo todo. Um compromisso que alimenta a alma e é motivo de orgulho para uma empresa que hoje é a maior produtora de frutas do Brasil, a maior exportadora de melão para o mercado europeu e a maior produtora de melão do mundo. Para chegar nesse patamar, desde 1995, a agrícola famosa acredita e investe em tecnologia, infraestrutura e principalmente nas pessoas. É assim que ela vem crescendo em ritmo acelerado, exportando centenas de milhares de toneladas de frutas para o mercado internacional, além da produção para o mercado brasileiro. Um crescimento que não para e mostra potencial para ampliar horizontes, seja na expansão para novos mercados ao redor do mundo ou ampliando sua gama de produtos com a criação própria de tilápia e de carne bovina. Mas para isso é preciso muito trabalho. E é através dele que a agrícola famosa promove uma verdadeira transformação social no semiárido brasileiro, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. A maior empregadora agrícola do país, contribuindo com o desenvolvimento de comunidades inteiras. Na sede ou no campo, todos os colaboradores da agrícola famosa são tratados da mesma forma, com valorização, respeito, parceria e motivação para fazer o melhor sem abrir mão da segurança e do bem-estar. E claro, tendo uma relação tão próxima com a natureza, o meio ambiente tinha que ser uma das grandes preocupações da empresa. 20% de todas as suas fazendas são áreas de preservação natural. Além disso, promove educação ambiental, implantando e ensinando o cultivo de hortas comunitárias e mudas nativas. Também capacita para o reaproveitamento de resíduos e reciclagem. Porque, para a agrícola famosa, cada detalhe é importante e tem impacto direto na qualidade de vida de todos os colaboradores, consumidores e comunidades. As suas certificações nacionais e internacionais, além de uma longa lista de clientes espalhados por todo o globo, são mostras da dedicação e do compromisso da agrícola famosa com o seu trabalho, com a sociedade, com a natureza e com o ser humano. Entregando para o mundo todo o que o Nordeste e o Brasil têm de melhor. Felicidade Felicidade Obrigado.